Bom pessoal, beleza? Esse é um vídeo sobre esse modelo de Beyblade, tá? Esse modelo aqui. Quem já adquiriu alguma da Asbro aí, quem é conhecedor de Beyblade, vai saber do que eu tô falando aqui, principalmente com relação à qualidade. E quem não souber também, como eu, não entendo muito, mas vai saber diferenciar esses modelos dos modelos convencionais mais baratinhos, tá? Eu vou tirar a caixa daqui porque o foco é sobre a Beyblade. Temos a arena também, tá? Arena gigante essa daqui, arena com mais de 50cm aqui de área total e a parte interna dela aqui mais de 25cm, muito top. Então vamos lá, ó, o encaixe da Beyblade bem simples, tá? O foco aqui na verdade é do lançador, tá pessoal? Mas ó, você colocou aqui, sentido horário, rodou. Quem conhece Beyblade sabe a qualidade do produto. Ela vem com essa parte de metal, vem com essa outra parte aqui de plástico, que é polímero, né? Um plástico mais resistente. Esse vem com esse bico aqui, que eu sei que tem um nome diferente, não me recordo qual é, mas eu sei que é um diferencial entre as Beyblades e a molecada gosta. Lançador. Qualidade. Olha aqui, a gente gosta de mostrar o produto, pessoal, pra nossos clientes ver de perto. Não é só por foto, não. A gente mostra aqui, ó. Tá? Plástico grosso, resistente, produto certificado, tá bom, pessoal? Pelo Inmetro aí. Então assim, vamos lá. Qual que é o motivo do vídeo? O lançador. Por quê? A fábrica fez esse lançador, ainda que esteja marcando o lado direito e esquerdo, que é sentido horário e sentido anti-horário, ele só tem lançamento para sentido horário, tá, pessoal? Eles não tamparam isso aqui, ó. Era só pra vir assim, ó. Só que mandaram assim. É, não sei porquê, mas mandaram assim. Então a gente tá fazendo vídeo instrucional pra informar os nossos clientes que na hora que receber o anúncio, ele é feito só para um lado, tá? Sentido horário. Não tem sentido anti-horário, tá? Aí você fala, ah, mas por que veio com esse furo? Também não sei, pessoal. Veio mais de um container pra cá, a gente não vai, né, deixar de pegar o produto por conta disso, tá? Colocou aqui na hora de colocar, ó. Só dá uma giradinha, tá? Beleza? E aqui você vai puxar. Nossa, a arena é muito top, pessoal. Vai até fazer uns unidos aqui, ó. Beleza? Legal. Vamos lá. Já desmontei aqui, vou montar de novo. Lembrando que a arena, não sei, pra quem não conhece, né, pros pais que vão comprar pros filhos e estiverem vendo o vídeo, a arena, ela é isso mesmo. Ela desmonta e você monta ela de novo. Tem uma função de ataque, de defesa, que você posiciona essa parte vermelhinha, que é essa rodelinha aqui. Eu não sei qual é o lado que põe, mas a molecada sabe. Vou colocar o sentido anti-horário, que esse é o foco do vídeo. Não funciona, tá, pessoal? Não é defeito do produto. É porque ele tem variações. E essa variação foi feita sem, tá? Ó, não gira. Tá vendo? Não foi feito pra isso. Então, esse é o foco do vídeo aí, pessoal. Valeu!